A denúncia coloca em dúvida o método utilizado para a classificação dos estudantes que participaram do último Enem. O edital diz que somente a nota bruta deve ser considerada, mas segundo a escola particular que entrou hoje com a ação no Ministério Público Federal, a Universidade Federal de Uberlândia descumpriu o que determina a lei. A representação, a universidade não considerou isso, descumpriu o edital do processo seletivo de 2011, ou seja, aplicou um score padronizado. Ainda de acordo com o procurador da república, a universidade tem até amanhã para encaminhar uma resposta ao Ministério Público. Segundo ele, o estudante que se sentir prejudicado também pode entrar com mandado de segurança até amanhã. Informar qual é o entendimento com relação ao item 7.2 do edital do processo de 2011.